A pesquisa apareceu publicada em blogs de Caxias e Codó nesta quarta-feira. Realizada pelo Instituto MBO, mostra o Everton Rocha na corrida para o governo do Estado com 26,10%, Laésio Bonfim, 21,91%, Carlos Brandão com 18,36%, Josemade Maranhãozinho, 7,27%, Roberto Rocha, 3,91%, Edvaldo Holanda Júnior, 2,72% e Simplício Araújo, 0,27%. O Instituto disse que escutou 1.100 pessoas entre os dias 7 e 10 de abril em 16 municípios e que a pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral sob o registro MA 03-511-2022. A reportagem do Sistema Guanaré de Comunicação após investigação descobriu que a sede do Instituto MBO Publicidade, Marketing e Pesquisa seria em Caxias, na Praça João Castelo, nº 373, no centro. Mas no endereço informado nenhuma empresa funciona. Ou seja, a empresa não existe fisicamente. Mas pertenceria a este homem, identificado apenas como Marcos. Juridicamente, a razão social da empresa é identificada como M.R. Borges Serviços, sendo que o nome Fantasia é MBO Publicidade, Marketing e Pesquisa. A reportagem conversou com o funcionário de uma concessionária de energia que faz a leitura dos contadores de energia, mas ele também desconhece o endereço informado. Este homem, que prefere não aparecer, informa que a Polícia Federal e a Justiça Eleitoral também já visitaram este endereço algumas vezes, mas também não conseguiram encontrar os responsáveis pelo Instituto. Ele acredita que as pesquisas feitas pelo Instituto são manipuladas para favorecer determinados candidatos. Pesquisado por duas pessoas, dois oficiais da Justiça, um foi uma mulher e outra época foi um homem. E por último, está com dois meses, veio um representante lá do TRE perguntando também a mesma informação dessa empresa, que até meu conhecimento nela, essa empresa não existe. Porque eu moro aqui, próximo, né? E até porque eu estava falando com esse oficial que é uma empresa que manipula o resultado, né? Porque não é legal. E não existe essa empresa, ela é fantasma. Só existe mesmo, só de fachada. Então, eu discordo do resultado dessas pesquisas aí. E essas pesquisas sendo realizadas assim, de maneira, sem nem saber de onde fica esse Instituto, fica difícil. Por quê? Por isso que eu estou falando, que essa pesquisa não é verdadeira. Não acreditem que é uma pesquisa manipulada. E se alguém pode até se manifestar, dizer que foi entrevistada aqui nessa cidade, né? Nessa cidade de Caxias. Se ela foi pesquisada, foi entrevistada, que ela se manifeste, né? Eu mesmo, na minha opinião, é uma pesquisa manipulada, inventada, e não devem acreditar em qualquer tipo de empresa. Tem que saber que essa empresa, ela é registrada no TRE, porque só a empresa registrada no TRE pode fazer esse tipo de pesquisa. Que é muito sério, porque pode manipular até a minha opinião pública. Em fevereiro de 2022, o Instituto MBO teve uma pesquisa impedida de ser divulgada por supostas irregularidades no levantamento por determinação da justiça eleitoral. Comparando com outras pesquisas realizadas recentemente, esta última divulgada, nesta quarta-feira, traz dados duvidosos. Em consulta ao site da justiça eleitoral, nenhuma pesquisa foi registrada em nome da empresa MR Borges Serviços, o que reforça ainda mais as suspeitas sobre a sondagem realizada. Comparando com outras pesquisas,